Fala pessoal, Rodrigo Santos aqui do blog EletrônicaParaTudo.com Como vão vocês? Desde o último vídeo tem somente acho que 5, 6 dias até agora Mas faz tempo que vocês não olham aqui para a careta do Rodrigo, né? Pô, bem pessoal, hoje, belo domingo, pensando em lockdown, maior parte do nosso Brasil infelizmente Eu digo o seguinte, eu precisei testar um controle remoto Ou melhor, eu utilizei um controle remoto e não consegui fazer ele funcionar Fazê-lo funcionar Pô, sei lá, se não foi o controle ou se foi o aparelho Pô, bem, aí, o que eu fiz? Pensei, poxa, antigamente, lá no tempo daqueles telefones do Nokia Lembra daquele Nokia M e tal? A gente pegava a câmera do celular, apontava para um controle remoto E a gente conseguia ver uma luz mais ou menos lilás, arrochada no LED do controle remoto Tipo, aqui, ó Aqui é o controle remoto, tem um LED, né? E quando a gente apontava e apertava algum botão do controle remoto, na câmera Acende Pô, bem, por alguma razão, não sei se meu telefone celular hoje é muito velho Ou muito antigo, ou muito ruim Eu não consigo ver nada E eu não sei se o controle está funcionando ou não Resultado Eu fui ali tentar elaborar Um circuito Simples Bem simples Para que eu pudesse saber se apontando o controle remoto Ele estando devidamente Deixa eu tentar abrir Não vou conseguir aqui porque eu estou com a mão escorregando Mas, suas duas pilhas, se o controle remoto está funcionando E aí? Bom, o título desse vídeo O intuito desse vídeo é justamente esse Testando o controle remoto Testando o LED infravermelho do controle remoto Ou testando o controle remoto Porque muitas das vezes a gente coloca uma pilha nova Uma bateria nova No controle remoto E mesmo assim não funciona E a gente não sabe Poxa, é o controle ou é o receptor? No caso a TV, o som e blá 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 Nós não sabemos Então, nesse vídeo Nós vamos construir Do zero Um testador De controle remoto Para saber Se o controle está emitindo O sinal Ou não totalmente Beleza? Fica aí Vem a vinheta E logo depois da vinheta A gente vai para a bancada Desenhar o circuito Para você ter o esquema elétrico Aí Já estamos de volta Aqui na bancada Teste de controle remoto Infravermelho Ou infra Head Está aqui Está simbolizado por um LED E um LED em estado físico E aqui o mais comum Dos receptores de infravermelho Um TSOP1838 Tá? Por bem Pessoal O circuito eletrônico Que é o esquema elétrico Bem fácil Vou fazer aqui Vou fazer uma caixa Não pensa que vai ficar linda Dá para ler aí Com essa lapiseira Diretora Aqui vai ser O circuito integrado TSOP Mas de qualquer forma Pode ser qualquer outro Mas é o infravermelho Eu vou botar IR Porque é mais conhecido O infrared Ok? Onde em cima A gente tem O terminal positivo Embaixo A gente tem O terminal negativo Tá? E no meio aqui Rodrigo Esse não está no meio Realmente É o sinal de saída Output Tá? É onde sai O sinal Tá? Aqui eu vou botar VSS E aqui eu vou botar VDD Não É GND Deixa eu fazer uma parada aqui Vou apagar Para não confundir vocês Porque não ficou legal Isso aqui É o vivo GND Que é o terra O ground Ok? Por bem A partir dali Nós vamos ligar aqui Um resistor De apenas 10 ohms 10R Beleza? Rodrigo Quantos watts Pode ser de tranquilo Até 1 barra 16 watts 1 barra 8 watts 1 barra 4 watts Tanto faz Ok? Isso aqui é o número 1 Certo? Temos um resistor Tranquilo? Ah! Do resistor A gente vai ter que vir Para Fonte de alimentação Quebrei aqui a ponta A fonte de alimentação Pode ser aquele plug jack Tá? Onde a gente tem O negativo e o positivo O símbolo é esse Para quem já viu aqui no canal Tem aí a playlist De simbologia eletrônica Certo? Temos aí Onde o meio Nesse caso aqui É o positivo Vou botar aqui bem pequeno Isso não é normal não Tá pessoal? Só para indicar para vocês E a ponta aqui É negativo Certo? E é o terra Como aqui Que eu não desenhei Mas é o terra Beleza? Temos aí Estou devagar Vai acompanhando Se tiver dúvida Bota aqui embaixo Nos comentários Tá? Rodrigo E com quantos volts Isso aqui vai funcionar? Mais ou menos 6 volts O ideal é 6 volts Que é igual a 4 pilhas Tá? 4 pilhas De 1,5 volts Ok? Rodrigo Mas pode ser qualquer pilha? Pode ser a pilha palito Vamos dizer Ok? Beleza Aqui ó Depois desse resistor de 10 ohms A gente vai ter que fazer aqui Uma conjunção E aqui Quebrei de novo a ponta Porque eu sou um pouco bruto A gente vai ter Um outro resistor E logo em seguida Nós vamos ter Um LED Rodrigo Esse é o infravermelho? Não O infravermelho? Não Esse aqui é um LED comum Que vai ser Simplesmente Um sinalizador Um indicador Para a gente Para nos mostrar Se O circuito está funcionando ou não Isso aqui é um LED Comum LED comum Eu vou utilizar Um verde Ok? Mas pode ser vermelho Amarelo Qualquer coisa Essa lapiseira aqui Não é muito legal não Ela bota uma ponta muito grande E aí Eu quebro E depois do LED verde Pessoal O que a gente vai fazer Botar um pequeno filtro aqui Um capacitor Eletrolítico Tá? Um capacitor eletrolítico De Apenas Ai que lapiseira Ótima É Rodrigo Tu é bruto demais 10 Microfarads Tá? Rodrigo Por quanto? Se a gente vai alimentar Com 6 volts Pode ser por Pode ser por 12 volts Pode ser 16 volts Pode ser 25 volts Pode ser 50 volts E assim vai Mas eu recomendo parar aqui no 50 Não precisa de mais Tá? Então aqui a gente tem um capacitor eletrolítico E automaticamente Aí também vai É isso aí Para o terra Tudo isso aqui se conecta Tá pessoal? Para quem não entende muito Quando a gente bota esses símbolos aqui De GND De terra Isso aqui é como se a gente estivesse ligando Um fio aqui E um fio aqui Tá? Eu estou falando isso Porque tem gente Que é novata aqui no canal E tem gente que é novata Na eletrônica E que eu acho interessante falar sobre Porque quando eu comecei Eu também tinha dúvidas Assim E não é agora Porque eu sei Que eu acho Que ninguém vai ter Então isso aqui É como se eu estivesse ligando Um fio aqui E um fio aqui Tudo isso aqui vai junto Tá bom? Porque os símbolos estão iguais Certo? E Ah Rodrigo Eu não sei de quanto esse resistor É verdade Mas vejam vocês Isso aqui é um LED comum Então isso aqui Um LED Um resistor de 470 ohms Tá mais do que bom Rodrigo Mas eu não tenho 471 Pode ser de 270? Pode Pode ser de 1K? Pode A diferença é que A luminosidade desse LED Que o que esse LED aqui tem que fazer? Quando Aqui O nosso CI Receber A luz Infra Vermelha Do controle remoto Aqui vai estar o controle remoto Tá? Um LED dele aqui Quando receber A luz Esse receptor aqui Vai permitir Passagem Tá? Ah Mas faltou aqui o ALT É verdade O ALT vem aqui Que é o terceiro pino Porque esse TSOP Ou esse receptor Rodrigo Como esse receptor aqui? Mais ou menos assim Como está aqui do lado Esse receptor aqui É mais ou menos isso É um carinha Quadrado Rodrigo Tu não fez quadrado É verdade Com um olhinho Tá? E que tem Três terminais Onde Um É mais O outro É menos E o outro É sinal Que é a saída Então esse receptor aqui Recebe a luz Do controle remoto Tipo o controle remoto Tá aqui Pá Sai a luz Daqui Entra aqui E aí Ela faz toda Uma comutação Nesse circuito Integrado Que é O receptor Infravermelho E aí Resultado O LED Acende Ou apaga De acordo Com o funcionamento Do teu controle remoto É somente isso Pessoal Então a gente tem aqui Lista de componentes Vou fazer pela primeira vez Lista de componentes A gente vai precisar De Eu vou esquecer Essa lapiseira Porque eu não gosto disso não Tá? Me perdoem Um LED Comum Vamos precisar De um Resistor De 470 Ohm Vamos precisar De um Resistor De 10 Ohm Vamos precisar De Um Receptor IR Que é Infravermelho Qualquer um Pessoal Pode ser O TS OP Tá? E por aí vai É muito comum Qualquer receptor De infravermelho Até LED TV E um Capacitor Eletrolítico De 10 Microfarad Por Vocês já sabem Eu recomendo Até Se você vai utilizar 6V Bota aí Até 16V Pronto Essa É a pequena Lista De Componentes Tá? Tem esse código QR Code Aqui Que se vocês Escanearem E conseguirem Isso aqui Vai mostrar Detalhes do nosso Blog Esse é o Circuito Pessoal Nada Mais do que Isso Simples Assim Rodrigo Tá falando Do que? Tô falando Isso aqui Ó Ó Ó Esse é o Circuito Ok? Onde nós Temos Pra ficar Fácil Um Componente Dois Componentes Três Componentes Quatro Componentes E cinco Componentes Como aqui Um Dois Três Quatro Cinco Esse é um Circuito Tão simples Que apenas Cinco Componentes Eletrônicos Fazem tudo Agora Vou sair Daqui Aqui a teoria Vou mostrar Na protoboard E vou mostrar Funcionando Então vejam Vocês De uma protoboard Desse tamanho Pessoal Vocês Vem que o Circuito Tá limitado Aqui ó Essa pequena Parte Ó Olha isso Aí Tá aqui O nosso Receptor Infravermelho Infravermelho Isso aqui Foi de sucata Tá Capacitor Eletrolítico De sucata Também Um LED Comum Que é transparente Aqui ó Vejam vocês Um resistor Um resistor De 10 ohms Um resistor De 460 ohms Nada mais Por bem Pessoal Isso aqui Esse circuito Aqui ó É capaz Ou tem que ser capaz De Com qualquer controle remoto Vejam vocês aqui Os tipos que nós temos Aqui na mão Tá De saber Se eles estão Emitindo Através dos seus LEDs Olha Esse aqui é o menor Mas através dos LEDs Tá emitindo Luz Infravermelha E ali vai ter que indicar Pra gente Aqui que a diretora Tá pegando Tá Então vamos ver isso Agora Vou apagar uma luz Pra facilitar aqui E mais Como tá ligado Esse circuito aqui A alimentação Tá ligado ali ó Na nossa fonte de alimentação Eu tenho 6 volts Que tá ligado Através aqui ó Pra alimentar o circuito Rodrigo Mas tu falou Que podia ser menos volts Sim pode Mas 6 volts É o ideal Vou apagar uma luz ó Apaguei E agora Eu vou pegar O controle remoto E a diretora Vai mostrar aí Eu vou apontar só Isso Diretor Olha lá Ó Pessoal Panorama melhor Bem de longe Dá pra ver aí Diretor O controle não Ó O controle Ó Olha lá Pessoal Deixa eu ligar Ó Olha aí Ó Olha o LED piscando Eu aperto aqui o controle Ó Ó Tô segurando o botão Ó Olha lá Qualquer botão Perdão Olha aí Olha aí Olha aí pessoal Apaguei a luz Total Mas o controle Vocês estão vendo aqui ó Vou apertar um botão ó Ó Olha aí Como é forte Claro Dependendo do teu LED Vou acender a luz de novo O controle tá aqui ó Olha lá Olha lá Ó Ó Ó Ó Olha aí ó Ó Vou lá Pressiono Ó Tô segurando Larguei ó Segurei Ó E pessoal O controle O controle O outro aqui Outro modelo Ou seja Tudo funciona Não tem modelo De controle Que o nosso circuito eletrônico Faça distinção O que importa é Se os LEDs infravermelho Estão transmitindo informação Ou não É isso aí Espero que ajude vocês Porque pra mim Vai ajudar em muito E a partir disso aqui Talvez eu tenha que fazer Uma plaquinha de circuito Repressa bem pequena Pra gente Tá bom Fiquem com Deus Espero que ajude a vocês Compartilha esse vídeo Deixe o teu like Se inscreve aqui no canal E mais Quer se tornar membro Por R$7,99 Ou R$2,99 por mês Pessoal São Preciso Rizório Em 30 dias Fica com Deus Um abraço e tchau